Estamos mais uma vez aqui no município de São Pedro do Piauí. Aqui ao nosso lado está o vereador e presidente da Câmara, Maninho, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Maninho, vamos falar primeiramente sobre esse evento tão importante que é a Feira da Agricultura Familiar, que está ocorrendo aqui no município e é um grande incentivo para o produtor rural. Pois é, primeiramente eu quero dar uma boa tarde a todos que vão nos assistir. Essa feira, Feira da Agricultura, é muito bom estar acontecendo porque nós temos aí muita coisa para se mostrar. É uma secretaria, a agricultura, que vem trabalhando incansavelmente para o nosso município e é bom estar fazendo essa feira para estar mostrando realmente o que a agricultura está passando para o nosso povo de São Pedro do Piauí, que está servindo. Então, é bom estar realizando esse evento, sempre apoiado pelo nosso grupo, que é o grupo do prefeito, que graças a Deus falo e falo muito bem em relação ao prefeito Junvio, também é um prefeito que tem trabalhado muito graças a ele, que essa feira está acontecendo e é isso aí. Então quer dizer que tem sintonia, né? Câmara e a Prefeitura trabalham nisso. Sempre trabalhamos nisso. Muito bem. Maninho, aproveitando aqui o espaço do Porto da Imprensa, você que é uma liderança política aqui no município, presidente da Câmara, fale um pouquinho também sobre o apoio aos candidatos, tanto ao governo do Estado, quanto para também os cargos legislativos. Então, quem você está apoiando e por quê? Rapaz, primeiramente, eu sou uma pessoa que, quando eu fui eleito, antes de eu ser eleito, eu fui apresentado ao candidato, ao candidato, na época, ele era o Júlio Arco Verde, né? É o Júlio Arco Verde, que hoje ele é candidato eleito a deputado estadual e hoje ele está sendo candidato a deputado federal. Estou apoiando ele, foi o prefeito Júlio Bil que me apresentou ele e sempre eu venho agradecendo a Deus pelo Júlio Bil ter apresentado ao deputado Júlio Arco Verde, né? Estou apoiando ele também. Estou apoiando o Pabllo Santos, né? Deputado estadual, junto ao prefeito, junto ao grupo do prefeito. Estou apoiando o Silvio Mendes, né? Que hoje eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que para o nosso estado do Piauí é o nome, é o nome 100% para o nosso estado do Piauí. É uma pessoa que foi prefeito de Teresina, né? Administrou a nossa cidade, a nossa capital de Teresina muito bem. Teve as contas aí aprovadas, 92% de aprovação das contas da nossa capital de Teresina e o nome melhor para ser governo do estado do Piauí é Silvio Mendes.